Sabe que o clima é de muito respeito ao adversário, mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda. O jogo para ser definido no último terço, no ataque, dando uma traduzida aqui. Enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Começa o jogo. Mbappé. Veio a batida. Bela defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. Lá vai ela pela lateral. A metida de bola. Bom passo. Não, não. Não, não, não. Ele chegou por ali para limpar o lance. Procurou alguém ali na frente. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Olha a batida. Por muito pouco. Aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Não tem um chute que não tem perigo, não. Loftus Tick tenta o lançamento. Loftus Tick ficou com a bola na tentativa da enfiada. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou ser... Emendou! Passou o pass. Tanto a para a esquerda, tanto o povo. Caramba, essa passou bem perto. Saiu por centímetro. Éder Militão. A bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Metida de bola ali para o companheiro. Abriu o jogo pela esquerda. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Meteu um bico nela. Lá para frente. A metida de bola pela direita. A posição é boa. Olha aí. Uma grande chance agora. Aconteceu bem na hora. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou o adversário jogar. E por enquanto está controlando bem a partida. Zero a zero. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O Madrid dominou todo o primeiro tempo. Mas o placar não refletiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Loftus-Cheek. Lá vem Morata. Desarmou o adversário e saiu com ela. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida. Opa! Que beleza! A bola veio no meio quadrado. Ele conseguiu deixar redondinho, mas pegou mal na hora do conduzir. Buscou o companheiro pelo alto. Meteu ali pela direita. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Hernandes. Olha ela lá dentro. Chutou! Chutou! Vai arriscando aí! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. Mandou a bomba! O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Bola enfiada pelo meio da defesa. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Meteu a bola para frente. Florenzi. E ele perdeu o domínio da bola. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Florenzi. Passou muito bem pelo alto. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro. 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 Amém. 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 Amém.